Olá, galerinha, aqui do Centro de Mídia do quarto ano. Hoje nós iremos ter mais uma super aula e eu espero que você assista a aula aqui do começo ao fim. E as aulas aí estarão sempre aqui no nosso repositório, então não deixe aí de buscar aulas novas aqui no repositório e conhecer mais a respeito das aulas aí gravadas aí, especialmente para vocês. Eu sou o professor Seba Nunes e quero contar com vocês aí para uma super aula de língua portuguesa. Então, se você gosta de língua portuguesa, vem com a gente que a aula vai ser super legal. Então, professor, sobre o que falará a aula de hoje? Então, vamos com a gente aqui no tema da aula? Título da nossa aula, o tambor. Nós vamos ver algumas habilidades, então, professor, faça uma fotografia, tira um print. As habilidades de hoje é a EF35LP26, EF35LP22. Temos mais habilidade, professor Seba? Temos mais habilidade. EF35LP30, EF35LP29A, EF35LP29B e EF35LP25A. Olha só o tanto de coisa que nós iremos aprender. Então, faça uma fotografia aí, tira um print das habilidades do dia. Muito bem. O tambor. Mas o que vamos aprender? Nesta aula, vamos conhecer e compreender um conto africano chamado O Tambor. E localizar em qual país do continente africano esse conto tem origem. Também vamos saber mais sobre escrever uma nova versão de contos de tradição oral. Olha o tanto de coisa que nós iremos aprender. Vamos fazer uma super interpretação de um texto aí. O Tambor. Muito bem. Bora com a gente? Tem bastante texto para a gente hoje, hein? Vamos aqui para a tela. Vamos aqui para a tela. O conto popular de Guiné-Bissau, O Tambor. Vem da Guiné-Bissau, dos povos bijajós, uma história de que foi o macaquinho de nariz branco que fez a primeira viagem à lua. Dizem que os macaquinhos de nariz branco admiravam e gostavam muito de apreciar a lua. Queria conhecê-la melhor e, talvez, trazê-la para a terra. Resolveram fazer uma viagem à lua. Tentaram subir até ela de muitas maneiras, sem conseguir. Dizem que foi o menor deles quem sugeriu que se empolerassem, subissem uns em cima dos outros, até chegarem à linda e brilhante lua. Olha só, será que os macaquinhos de nariz branco vão conseguir chegar à lua subindo um em cima do outro? Vamos desvendiar essa história? Então vamos continuar a interpretação desse texto aí. Vamos desvendar, juntinhos. Olha lá, os macaquinhos já subindo um em cima do outro. Nós vamos descobrir se eles conseguiram chegar no objetivo. Assim fizeram. Mas a torre de macaquinhos despencou. Só o menor deles, que estava na ponta de cima, não caiu. Ficou pendurado na beiradinha da lua, que lhe deu a mão e ele subiu. Olha só. Ficaram amigos e a lua gostou tanto dele, que lhe deu um regalo. Sabe o que é? Um tamborzinho. O macaquinho ficou por lá um tempo. Tocavam seu tamborzinho, conversavam, ele contava sobre a terra e ela ouvia. Acontece que um dia, um macaquinho começou a sentir saudades da terra, de casa, dos amigos. No outro dia, a saudade apertou muito. Ele falou com a amiga lua e disse que queria voltar. Ela o ajudou amarrando uma corda no tamborzinho e ele sentou-se no instrumento. Será que ele vai conseguir voltar para a terra assim? Vamos descobrir. Muito bem. A lua ainda avisou que ele não podia tocar o tamborzinho antes de chegar à terra. Disse ainda que, assim que ele chegasse, precisava tocar bem forte para que ela ouvisse e cortasse a corda. Então, ela deu um comando aí para o macaquinho. Assim aconteceu. O macaquinho foi descendo com um tamborzinho feliz e alegre. Tão feliz que se empolgou pensando em como ia gostar do seu presente e tocou o tamborzinho. Nessa hora, o que fez a lua? Hum, isso mesmo. Entendeu que o macaquinho tinha chegado à terra e cortou a corda. Eita, o que será que aconteceu, pessoal? Vamos continuar essa história. O macaquinho foi caindo, 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 cada vez com mais velocidade, até que bateu o seu corpo com toda a força no chão. Agonizando, antes de morrer, conseguiu falar a uma moça que passava por ali que ele tinha um tamborzinho. também pediu a ela que entregasse as pessoas do seu país. A moça ficou emocionada com o caso e muito feliz com o tamborzinho de presente. Rápido foi contar para muitos o que tinha acontecido. Logo vieram mais pessoas de todo o país e ali em Guiné, Bissau, na terra dos povos bijajós da África, começaram a trocar mais e mais o tambor, o tamborzinho. Todos ouviram os primeiros sons de tambor. O tambor, tamborinho, é muito querido pelos africanos. Sejam seus dias de festas e tristezas, sejam alegres e através dos seus batuques que mostram seus sentimentos e a relação da alma dos seus diversos povos. Olha só, esse conto aí vem trazendo uma história que traz o porquê os povos africanos gostam tanto de tambor. Então, vamos pensar aí, fazer uma reflexão sobre a história. Inicialmente aí, os macaquinhos apreciavam a Lua. Tentaram chegar até a Lua e apenas um conseguiu ficar próximo da Lua, se tornando amigos. Mas imagina só, você em um outro planeta. Você ia sentir saudade da família, dos amigos, da Terra. Então, o macaquinho sentiu saudade e contou para a amiga Lua que gostariam de voltar à Terra. A amiga Lua, lógico que ela compreendeu, e falou assim, eu vou te ajudar. Ela tinha dado um presente para o macaquinho antes que era o tamborzinho. Então, ela pensou, vou amarrar o tamborzinho numa corda, o macaquinho desce pendurado e, ao chegar na Terra, ele toca o tambor, eu corto a corda e vida que segue. Todo mundo continua feliz. Porém, o que aconteceu? O macaquinho ficou tão feliz que, no meio do trajeto, tocou o tambor. A Lua pensou que o macaquinho já estava na Terra e cortou a corda. Quando cortou a corda, o que aconteceu? O macaquinho foi caindo, 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 caindo e se esborrachou no chão. Essa história parece um pouco triste, mas deixou aí um legado, que é o tambor aí para os povos africanos. A moça levou a história do tambor para todas as pessoas daquele lugar. Olha que legal. Então, a partir dessa história, a gente entende aí por que o amor dos africanos, dos povos africanos, com o tambor. Muito bem. Vamos fazer algumas interpretações junto com o professor aqui na tela. Quais são as palavras, os termos ou expressões desconhecidas por você e qual é o sentido delas no texto? Escreva abaixo com os significados que você entendeu. Se é necessário, utilize o dicionário. O professor pegou algumas palavras que ele não conhecia, tá bom? Então, eu vou trazer aqui para você algumas palavras. Por exemplo, o regalo. No texto, a gente vê aí a palavra regalo, que significa presente. É quando a lua dá o presente ao macaquinho. Uma outra palavra, tamborinho. É uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar antes, que significa tambor. A palavra bijajós. Nome de povos. Também não conhecia essa palavra. Fui buscar aí a interpretação dela. Guiné-Bissau. Nome de um país da África. Então, agora você já sabe aí que Guiné-Bissau é nome de um país do continente africano. Macaquito. Eu imaginava que macaquito poderia ser um macaco pequeno. Mas eu fui lá tentar descobrir e é verdade, é um macaco pequeno. E a última palavra que o professor desconhecia ou não utilizava. Batuque. Bater em algo, produzir o som e marcando ritmo. Batuque. Muito bem. Essas são as palavras que o professor encontrou no texto e achou que era interessante trazer para vocês, para a gente discutir as palavras. Mas pode ser que num texto tenha alguma palavra aí que você desconhece. Então, continua fazendo esse exercício. É muito interessante quando a gente conhece novas palavras. Então, faz uma leitura novamente do texto e busca as palavras que você não conhece, para a gente entender melhor o texto, fazer uma compreensão a partir do descobrimento de novas palavras. É super legal e eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos para a tela. Quais são os personagens desse conto? Você lembra quem são os personagens que aparecem nesse conto? Então, vamos lá descobrir. Macaquinho. A lua. E a moça que aparece no finalzinho aí da história. Você lembra da moça? Ela aparece aí bem no finalzinho da história, mas ela fez parte aí dessa história. Então, são os personagens que apareceram na história. Muito bem. Agora eu vou deixar para vocês um exercício para vocês fazerem em casa. Compreendendo o texto. Leia a seguir o trecho do texto. A lua ainda avisou que ele não podia tocar o tamborzinho antes de chegar à Terra. Vou deixar uma pergunta para vocês. Para quem a lua avisou em relação ao tamborzinho? Então, quando eu leio essa frase aí, quem que eu acho que é? Que personagem que a lua está conversando a respeito do tamborzinho? E a outra pergunta, por qual motivo os macaquinhos de nariz branco foram até a lua? Então, lê lá no início do texto e entenda aí por que os macaquinhos decidiram subir até a lua. Então, eu vou deixar essas duas perguntas para vocês. Respondam no caderno. E procure o professor Seba nas redes sociais para me ver se você fez o exercício, hein? Arroba Sebanones. Faça uma fotografia do exercício aí. Manda ao professor, eu amo ver aí quanto vocês estão participando aí das aulas. Então, não deixe aí de fazer a sua participação aí e buscar o professor nas redes sociais e mostrar para ele, tá bom? Estamos chegando aí no finalzinho da aula. Nessa aula, nós lemos o conto O Tambor. E fizemos a reescrita coletiva de produção de texto a partir da interpretação do texto aí que fizemos juntinhos aqui. Vou deixar aqui para vocês a avaliação. Se você gostou desse conto africano, gostou de fazer a interpretação de texto junto com o professor, avalie aí positivamente aí a nossa aula. Vamos amar e descobrir aí o que você está sabendo aí e como você está avaliando a aula. Então, faça a avaliação, tá bom, pessoal? Galera, a gente está chegando aqui no finalzinho, mas eu conto com vocês aí nas próximas aulas de língua portuguesa. Então, não deixe aí de buscar as aulas no repositório e a gente vai aprendendo juntinho, tá bom? Conto com vocês nas próximas aulas, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?